A intenção da Prefeitura de Ponta Grossa é regularizar a situação dos contribuintes que devem até 5 mil reais de IPTU e a taxa da coleta de lixo. Como bônus, quem optar pelo pagamento à vista ou parcelado, ganhará 21% de bonificação do valor devido para adquirir produtos no mercado da família. Ao assinar o decreto, o prefeito Marcelo Rangel comentou sobre o programa. O interessante desse projeto é porque ele é um projeto popular para todas as pessoas e de uma maneira muito simples a gente pode explicar. As pessoas que estão com débitos atrasados, com títulos de IPTU, de taxas, regularizando esses títulos, pagando o que está atrasado, você recebe 20% em vale-compras em todas as unidades do mercado da família na hora. O regularizapg foi desenvolvido após um estudo realizado pela Secretaria da Fazenda, com base no perfil do devedor de 2018, e que chega a 83 milhões de reais o valor devido à Prefeitura. São mais de 68 mil contribuintes que estão no perfil de até 5 mil reais. Isso em reais dá 83 milhões. Então são 83 milhões de dívida de contribuintes que devem até 5 mil reais. E é uma faixa dos contribuintes que a gente entende que é um contribuinte que quer regularizar sua dívida e com isso ter acesso ao mercado da família. Os 68 mil contribuintes que se encaixam neste programa podem procurar a praça de atendimento da Prefeitura a partir de amanhã. Então é um programa continuado para todos os contribuintes que têm dívida ativa no município de Ponta Grossa de até 5 mil reais. Então esses contribuintes que têm uma dívida ativa até 5 mil reais, eles podem vir até a Prefeitura, negociar sua dívida de até 5 mil reais e receber em vale-compras no mercado da família 20% da sua dívida total. Relembrando que é sem desconto de multa e sem desconto de juros, não é um refis, não é um profis. É um programa de regularização continuado. Relembrando que é um profis.